Preciso que você arrume a sala. A nova gestora começa amanhã. A nova gestora começa amanhã. A nova gestora começa amanhã. A vida como a mulher que eu sou é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Para mim, a gente está falando aqui de humanidade. Agora eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Eu sinto que eu posso ser quem eu quiser. Eu me sinto mais leve, mais eu. Eu tenho muito orgulho de ser Laura. Eu tenho muito orgulho de ser a Laura.